E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar, ou melhor, eu vou continuar respondendo os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos que eu coloco no YouTube. Mas, enquanto passa aí a nossa vinheta, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que eu já volto. Pois bem, pessoal, vamos lá continuar a responder. Sobre senha do processo. Doutor, fiquei confusa. Cartório ou fórum? Ou só a mesma coisa? Sou leiga no assunto. Olha só, Angélica, fórum é o prédio que você vai. Cartório é aonde está o seu processo. Aí, se você não sabe aonde está o seu processo, você vai lá no fórum, no setor de pesquisas, no distribuidor, com o seu documento e pede para eles localizarem para você. Aí, localizou, eles vão te falar onde é o cartório, você vai até lá e pede a senha, ok? Boa noite, a medida protetiva acabou. Posso morar na casa de um familiar que fica no mesmo quintal? Olha só, se a medida protetiva acabou, não sei como, porque eu não vi o processo, enfim. Mas se acabou, você pode morar no mesmo quintal. Mas se você tiver como morar mais distante dessa pessoa, para que não aconteça provocações ou outra... Agressão seria mais legal, tá bom? Desculpem. Lubrificar a garganta, né, gente? A pessoa colocou aqui, Olá, meu amigo, tinha um processo em segredo de justiça, pagou uma consulta online, teve acesso ao processo. No dia da audiência, ele pôde dizer quem fez a consulta? O que ele deve responder à juíza? O autor falando a verdade. Olha, não entendi nem a pergunta, então não vou ter como responder. E aí a pessoa, ah, eu preciso de uma resposta urgente. O meu amigo está desesperado. Gente, os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos do YouTube, eu não vejo todo dia, eu vejo um dia da semana. Não dá para eu ver todo dia. Também trabalho, também tem meus processos, também tem prazo, tem família, tem cachorro, gato, enfim, tem um monte de coisa. Então não dá para eu responder isso daqui assim, ó, de maneira instantânea, tá bom? Então, aí, aqui nas férias dos advogados, na área criminal, mesmo em períodos de recesso, estamos sempre alertas, é verdade. Como eu disse, tem alguns processos que não são suspensos durante as férias dos advogados. Então tem que ficar esperto se o seu processo não é um desses que não é suspenso durante as férias dos advogados, né? E aí, ó, tem um processo onde o requerido conseguiu justiça gratuita, mas é carteiro. Possui uma renda de quase 4 mil reais mensais em investimentos além de carro. Onde devo denunciar o fato? Na contestação. O seu advogado, na contestação, vai fazer um tópico que vai chamar impugnação à justiça gratuita. Ah, já passou o prazo da contestação. Você pode fazer essa impugnação lá na fase recursal a qualquer momento, porque a justiça gratuita, ela não é a de eterna. Quando a pessoa não tá mais numa situação de miserabilidade, você comprova isso pro juiz pra poder cobrar a pessoa. Aqui a pessoa falando que quase caiu no golpe das panelas, ela tava já quase comprando as panelas, aí ela resolveu pesquisar na internet, achou meu vídeo, viu o vídeo do golpe das panelas e aí desistiu da compra ali na hora. Então, fico muito feliz em poder ajudar nesse sentido de pessoas que se livram de golpes, da panela, do empréstimo online. É bom saber que o meu canal tá sendo uma forma de utilidade pública, fico muito feliz com isso, né? Deixa eu ver algum outro aqui. Ainda sobre o golpe das panelas. Será que consigo fazer estorno? Como saber se não é cerâmica? Olha, dá pra você fazer o estorno sim, mas possivelmente você vai ter que entrar com processo. Eu já entrei com processo nessas ocasiões de golpe de panela, no qual foi feito acordo, eles devolveram o dinheiro pra minha cliente, o dinheiro continuou sendo debitado do cartão de crédito dela, porque o banco não aceitou fazer o estorno, mas eles pagaram e então desconta e ela já recebeu o valor, né? O outro aqui, ó. Boa tarde, doutor. Tem que se valorizar. Um médico cobra 300 reais em uma consulta. Todos os advogados teriam que cobrar 470 reais na consulta, conforme a tabela da OAB. Olha só, louco por futebol, que é o nome aqui. Concordo com você. Todos os advogados têm que cobrar consulta. Não necessariamente o que está na tabela da OAB, porque a tabela da OAB é uma referência. Você não é obrigado a segui-la. Mas, e é tão difícil você conseguir alguém que pague 400 reais na consulta ou 300 reais na consulta, quem dirá 470, 500. Mas seria o mundo ideal se todo mundo seguisse a tabela para fazer com que as pessoas valorizassem o advogado, né? O outro aqui, ó. Não atendo se não pagar a consulta. Quem não quiser pagar, vai para a defensoria. Eu me valorizo. Olha só, Wesley. Em algumas ocasiões que eu tenho certeza ali que a pessoa vai receber uma bolada de danos morais, eu até ouço e já recebi por isso. Então, não cobrei a consulta, mas depois ganhei lá na frente, né? Mas concordo com você que quem não tem mesmo condições de pagar, o ideal é que procure a defensoria, né? E que nem ele fala, ó, quem não paga a consulta não irá pagar seus honorários. Não dá para generalizar. Tenho pessoas que não pagaram a consulta, mas pagaram meus honorários direitinho, parcelei, enfim, né? Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui, depois faço outros vídeos respondendo mais comentários aqui do YouTube. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.